Sou o Thiago Potente do canal Saúde e Esperação. Eu sou o Matheus Navarro do canal Pestadro. E hoje nós vamos fazer alguns testes de aptidão física que são pedidos em concursos. Muita gente tem dúvidas e não sabe também o perdido, como é que faz. Teste da polícia, como PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar. Tem teste do bombeiros, tem teste do Exército, Marinha. Então, a gente vai pegar os principais exercícios que são pedidos e vamos executar aqui para vocês, vamos fazer uma divisão assim, bem justa. Ele vai ficar com os mais legais, eu vou ficar com os mais legais ainda. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que esse vídeo está aqui no canal Saúde e Esperação e também no canal Pestadro. Então, fico bastante atento aí nas dicas aí do Thiago Potenteiro. E do Matheus Navarro. Vamos lá. Um teste físico muito solicitado, que elimina muita gente, é a barra fixa. Geralmente, é o primeiro teste para já eliminar a maioria das pessoas que não treinaram o suficiente. Na barra fixa, nós temos três tipos de pegada. Dá para a gente fazer mais pegadas, mas, geralmente, nos concursos, eles disponibilizam uma barra reta. Então, quais são os três tipos de pegadas que nós podemos fazer? A pegada aberta, que é uma abertura maior que a dos ombros. Essa é a pegada aberta, pronada, com a palma da mão voltada para a frente. Outra pegada que alguns concursos ainda permitem é a pegada fechada, pronada, na largura dos ombros. Beleza. E, por último, a pegada aqui é a mais simples, que é a pegada supinada, com a palma da mão voltada para você, na largura dos ombros. Certo. No masculino, é por repetição. No feminino, geralmente, é por sustentação. Às vezes, a mulher colocada na posição, ela tem que sustentar, não pode tocar o queixo. No masculino, ele tem que fazer as repetições. Alguns testes, o feminino tem que fazer a repetição também. Então, primeiro, vamos mostrar só a sustentação. Aí, pode descer. E agora, o masculino, vamos fazer o mais difícil, que é pedido, às vezes, na PF, que é a pegada aberta, pronada. Vai por pontos, até 15 repetições, você consegue com a pontuação máxima. Vamos ver quanto é que ele está conseguindo fazer. Máximo? É. Até. Bom, gente, a gente vai demonstrar agora, o abdominal remador. Esse é bastante pedido aí, nos concursos. E aí? Essa é a posição inicial do movimento. Iniciou. E essa é a posição final. Geralmente, é pedido 35 repetições em 1 minuto. Vamos contar aqui, Tiago. Foi. E aí? Vamos lá. 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 Eu acho que pelo menos oходinho temопolher. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.